Olá aí, sejam muito bem-vindos, eu sou o Waka, galera, bem-vindos de volta a Songs of Six aqui no canal do Waka, mas pra ter vocês comigo, muita coisa que eu quero mostrar pra vocês, mas antes eu vou pedir pra você descer, deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho, ficar por dentro de todo o conteúdo que eu sempre trago aqui pra você, e não se esqueça de acompanhar lá no Discord, galera, o link tá aqui na descrição, vem bater papo comigo, conversar diretamente comigo, com toda a comunidade aqui do canal, falar sobre Songs of Six ou qualquer outro jogo que você esteja interessado, tá bom? Ok, ah, o que que tá rolando? Tem uma galera que tá, hum, tá, exatamente o que a gente imaginava, né, a gente imaginou que isso aqui ia acontecer, nós precisamos de pessoas, né, as pessoas que estão trabalhando nesse lugar, obviamente elas não podem morar aqui, porque é muito longe, elas se sentem sem moradia aqui, né. Ok, ah, vamos, deixa eu pensar uma coisa, galera, já mandei algumas coisas serem construídas aqui, inclusive, deixa eu até botar uma parada aqui, isso aqui é pedra, né, ok, isso tá ok, eu quero cinco caixas pra madeira aqui, perfeito, cinco pra pedra, prédia, argila, e basicamente isso aqui já é o material básico aqui pra gente, né, tá ótimo, ok, eu preciso de pelo menos uma pessoa trabalhando aqui, thank you, e nós precisamos de casas, agora, eis a questão, onde eu vou botar essas casas? Deixa eu olhar uma coisa, galera, é bem importante a gente olhar a fertilidade do solo, eu posso ocupar essa região aqui com casas? Posso ocupar essa região aqui com casas, essa aqui também não é tão bom, porque essa região aqui eu posso, eventualmente, fazer fazendas, coisas desse tipo, então, essa região aqui com casas tá ótimo, né, beleza, ok, então, vamos fazer isso, hum, tu, 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 housing, house, ok, eu quero algumas casas aqui, vou botar elas viradas pra cá, não, vou colocar elas assim, eu acho, é meio que gosto dessa ideia, um, dois, um, dois, ops, e certo, não sei se eu fiz errado, tá dois assim, de espaço, dois, o pior que eu fiz certo, cara, o pior que eu fiz certo, vamos passar as estradinhas aqui, passou, 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 bota mais um aqui, e tá ótimo, certo, certo, ok, a outra parada que a gente vai precisar é duplicar alguns serviços, vou pegar isso aqui logo, deixa eu tirar isso aqui, thank you, cara, meu Deus, por que que eu não, bota real, pronto, vamos duplicar esses serviços aqui, galera, agora é isso a questão, vou colocar ele de cá, vou colocar ele de cá, ou aqui mesmo, vamos colocar eles aqui embaixo, né, daí a gente enche de casa aqui, caso seja necessário, ou talvez até desse lado, ou desse lado, ah, vou botar aqui não, vai, deixa eu só fazer a, pera, você ficaria aqui, né, beleza, só para fazer a marcação, galera, e agora a gente traz esse cara para cá, aqui, ok, tá ótimo, acho que eu peguei o mesmo cara, que eu sou bom nisso, não, tá, tá correto, peguei o cara correto, eu quero encostar eles ou não, posso colocar aqui, hein, um espacinho mesmo, em relação ao outro, e esse aqui a gente encosta nele, é que aqui fica tão legal, vou botar aqui lá, e eventualmente, vamos precisar de uma lareira aqui também, né, eventualmente, com os prestadores de serviço dessa região, tá, galera, por isso que tá dessa forma, e eventualmente, além da lareira, nós vamos precisar do palco, não, do que, você definitivamente, nós vamos precisar de um restaurante lá, só que não é nem um restaurante nem você, eu quero o bathroom, mas eu não tô vendo, ah, tá aqui, lavatório, é que eu não vou conseguir copiar isso aqui, tem aqui ó, eventualmente, nós vamos precisar desse cara aqui, vamos botar ele de cá, acho que aqui tá bom, acho que tá, galera, bota aí, perfeito, e além dele, nós vamos precisar também na cantina, meu Deus, é muita coisa, olha a quantidade de tranqueira que eu tô tentando trazer pra cá, mas esse lugar aqui ele vai ser bem útil pra mim, então vai valer a pena, tá, a cantina eu posso fazer, ela de costas pra você, né, o problema de você não padronizar, né, deixa eu ver aqui, galera, eu vou fazer ela aqui, talvez aqui, talvez aqui, eu vou fazer ela de frente pra esse lugar aqui, porque eu acho que fica legal, fica bem legal ela de frente aqui, pronto, ok, tá ótimo, né, tem já um monte de tranqueira aí pra acontecer, meu Deus, muita construção, eu quero aproveitar esse lugar aqui, galera, esse lugar aqui é insanamente bom pra pescar, tá, então isso aqui vai ser o meu novo pesqueiro, a gente vai pegar bastante pesca aqui, e é isso, né, deixa isso, deixa a galera construir as casas deles aqui, vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom, a galera tá ficando chateada aqui já, bem chateada das dicas de passagem, o que que tá rolando? Provavelmente acesso a casa, certo? Poço, uh, 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 poço, galera, poço, eu não fiz poço, falco, poço, não, fiz sim, aqui não tem poço? tem poço também, bota real, então de fato é a galera que tá se considerando aqui, sem casa, né, a galera não tá feliz de morar longe das coisas não, e daqui a pouco não vai ter serviço também, então, não deveria ter feito essa expansão dessa forma, eu sabia que ia dar merda, sabia disso, e ainda fiz dessa forma, mas tudo bem, tá, eu vou colocar mais um ponto talvez na negociação, é que tem tantas outras coisas que a gente precisa fazer, galera, tipo, tem muitas outras coisas que a gente precisa fazer, inclusive melhorar o laboratório, tá, conhecimento, 1.200, 5.000 pontos, 12.000, 8.000, é muita coisa, escolarização 1.200, 3.000, tá vendo? agora é tudo muito, muito, muito caro, tem que tomar cuidado com o que a gente vai escolhendo aqui, sem esses animais, tá vendo? método de pesca, cara, dá pra melhorar a pesca? melhorar as minhas de captura, mas também sustentabilidade, ah, não tinha visto isso não, tá, isso aqui é importante pra gente, vamos pegar pelo menos um ponto nisso aqui, cara, porque a pesca é um elemento bem importante aqui pra gente, deixa isso aí dessa forma, ok? beleza, ah, aqui tem pedra em teoria, em teoria tem pedra aqui, até, tentar remover qualquer rocha que tenha desse lado aqui a gente quer remover, eu preciso delas, urgente, como é que a gente tá de madeira? madeira tem de sobra, madeira tem de sobra, peraí, pedra é um problema, ó, ok, é isso mesmo, é isso mesmo, deixa a galera trabalhando aí, ah, isso aqui a gente pode, deletar, deletar, em teoria essa casa não tá pronta porque falta pedra, tá, isso é ruim, mandei conseguir muita coisa pra variar, né? ah, um laca, isso é bom demais nesse jogo, haha, tá bom, enquanto isso a galera fica aqui chateadona, porque elas não tem lugar pra morar, a lealdade deles diminui, e etc, 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 tá bom, né? ok, então eu dando uma olhada aqui galera, tem uma parada que talvez a gente vai ter que mexer daqui a pouco, que é aumentar a quantidade de pessoas trabalhando aqui ó, nessa alfaiataria, a gente não tá tendo uma boa produção de roupas, basicamente porque nós temos poucas pessoas produzindo roupas nesse momento, né? tudo bem que a gente precisa também de pessoas aqui produzindo tesselagem, o que talvez significa aumentar a produção de grãos, tá? talvez significa aumentar a produção de grãos, nossa produção de grãos não tá maravilhosa assim não, deixa eu colocar mais 10 pessoas aqui, no real eu vou autorizar mais 9, autoriza eles aí, e eu quero aumentar justamente a nossa produção de grãos, 1, 2, 3, 4, 5, vamos colocar o máximo aqui já pronto, ok, autoriza a galera aí, bota eles trabalhando ali, tá certo? tá ótimo, né? eu realmente adoraria que essas estruturas aqui ficassem prontas, seria muito, muito, muito bom, só que falta argila, mas nós temos produção de argila agora, o que é maravilhoso, quantas pessoas estão aqui? 5, ok, o que que tá rolando? Uh, teve um crime galera, vandalismo, uh, tá, a gente não consegue lidar com isso ainda né, falta metal, em metal falta grana, enfim, deixa eu inclusive comprar metal aqui, vou pro máximo que der aqui, tá ótimo, mandei construir muita coisa, deveria ter parado a maior parte delas, mas tudo bem, conforme a pedra for chegando, a gente vai conseguindo, fazer o que tem que fazer, muita pedra, muita, muita, muita pedra, e aqui a gente tem espaço também, para vários carpinteiros ainda, galera, a galera tá realmente se considerando sem moradia, galera que trabalha aqui e aqui, uh, tem quantas pessoas aqui, uma pessoa né, tá ótimo, galera galera, terminem as casas aí, pelo amor de Deus, precisa terminar as casas mais rápido, eles terminaram os serviços né, porque sim, simplesmente, não sei se vocês terminem isso aqui, cara, só vocês trabalhando aqui, faz barulho, tá real, deixa eu pra lá, pega, pega, pega essa pedra aqui então, cara, eu consigo melhorar, minha produção de pedra, deixa eu ver, porque a pedra tá sendo uma pedra no sapato, aqui, porque eu acho que eu não consigo, eu olharia, eventualmente nós podemos habilitar ela, principalmente que a gente tem a produção de argila aqui, então seria bem interessante, a produção de olaria e, e exportar isso, cara, pior que não tem cara, produção de pedra, tá zoando, pior que não tem mesmo, tá, eu, eu acho que eu vou habilitar o lari aqui, eventualmente nós vamos querer isso aqui, vou habilitar ela, eventualmente a gente vai querer, mas por enquanto eu estou preocupado com, espera, pedras, prédias, não falta pedra, aqui também não, e aqui, aqui faltam outras coisas que não pedra, eu tenho um cara empregado para produção de armadura, né, como eu não tenho muito couro, então faz sentido, como é que tá a minha produção de couro? tá péssima? tá faltando comida também, meu Deus, faltando tudo, cadê o couro? aqui, realmente a gente não tá, eu não tenho produzido muito por ano, coisa, tudo bem, aqui nesse restaurante que falta muita coisa ainda também, a galera continua se sentindo sem casa aqui, eu ainda não resolvi esse problema, isso é um problema, tá, deixa eu fazer o seguinte, nós vamos fazer o seguinte, vamos suspender trabalhos, suspende esse trabalho, suspende esses trabalhos, suspende esse trabalho, suspende isso aqui, suspende isso aqui, foca aí nisso aqui, por favor, na casa de vocês, é o que a gente precisa, na casa de vocês é o que a gente precisa, traz a galera aí, traz os anões, ah, tá sem casa? tá sem casa, mas a gente precisa deles agora, traz eles para eles trabalharem cortando pedra, enfim, fazendo o que tem que fazer aqui, deixa eu ver como é que está essa situação aqui em cima, inclusive, remover rocha, tem rocha aqui, não né, tem só lencimão, só lencimão galera, isso é complicado, esse lado aqui não tem, pior que também não tem, aqui eu acho que eles conseguem passar de um lado para o outro, eu acho né, aqui embaixo não consegue não, realmente não tem pedra em lugar nenhum, e aí, o que tinha e já pegamos, finalmente terminando a casa deles ali né, ainda falta pedra, Deus do céu, qual que é a dificuldade galera, vamos fazer o seguinte, deixa eu fazer um pequeno corte aqui no vídeo, deixa essa galera pegar a pedra deles aí e eu já volto com vocês, beleza galera, construímos essa parte aqui então né, finalmente esse lugar aqui está funcional, todo mundo está feliz e tudo mais, as coisas estão acontecendo, e agora nós estamos fazendo a pescaria aqui né, deixa eu só soltar, qual que é o problema galera, o problema é que a gente está sem comida, a gente está bem sem comida diga-se de passagem tá, eu estou esperando o vegetal chegar ali, para que a gente consiga fazer as paradas, mas a gente está bem sem comida, e eu continuo aqui tentando comprar, comprar metal enquanto isso né, metal e pedra, está faltando muita pedra para a gente, inclusive, deixa eu ver uma parada aqui galera, se eu quisesse fazer uma pedrida, mina de pedra, exato, porque eu consigo fazer ela aqui agora, eu consigo fazer essa mina de pedra aqui, não preciso fazer ela muito grande, gastaria mobília, coisas desse tipo, acho que daria, e isso aqui me daria uma, um fluxo constante, um fluxo constante aqui de, de, de pedra né, acho que é uma boa, botão aqui, dois, três, certo, está ótimo, botão de storage aqui, botão de storage bem menor, meio que gosto dele virado para o outro lado, ou talvez até assim, acho que assim está legal, bota ele aqui, tá bom, isso aqui é uma das coisas que nós vamos conseguir também, mas para variar, precisa de pedra né, só que eu preciso, que isso aqui comece a, de fato acontecer, para que a gente tenha uma, tenha pedra, porque está faltando demais, pedra aqui né, legal, então é isso né, deixa a galera atrapalhar, tem essa construção aqui, enquanto isso, e agora eu vou alocar, todo o meu, esforço, ah, nesse lugar aqui, para a gente ter peixe, porque está, faltando comida galera, tá faltando, muita comida né, aqui está tranquilo, não está faltando nada, a questão de cereais e tal, para a gente fazer pão, estamos tentando produzir pão ali, inclusive talvez, faça sentido, colocar mais cinco pessoas aqui, talvez faça sentido, colocar mais cinco pessoas ali, a galera fazendo um pão aí, vivendo de pão e peixe, e é isso, ai ai galera, complicado, ah, eu provavelmente, vou precisar, precisar, aceitar mais gente aqui, vocês não querem vir, tem um monte de humanos, querendo vir, esses cinco, cinco humanos aí para a gente, está ótimo, e por enquanto é isso né, legal, vamos produzindo pão aí, para tentar, para, tentar alimentar a galera, aqui a galera, está limpando esse lugar né, para que a gente consiga, construir aqui dentro da mina, o que está ok, eventualmente, a gente vai ter que vir para cá né, está ótimo, isso aqui também é pedra não é? é, isso aqui também é pedra, só queria ter certeza, aquilo ali também é pedra, talvez eu devesse ter colocado, junto com isso aqui né, tá bom, não dá nada não, qualquer coisa depois a gente edita, isso aí, isso aqui está quase lá, a galera está construindo aqui, 95%, quase pronto, falta pouco aqui, e isso aqui vai, vai nos alimentar, eu espero, let's go guys, vamos lá, esse lugar aqui, dá para trabalhar muita gente tá, então a gente está bem tranquilo, em relação a isso, beleza, calma, tá, até quero, 15 pessoas aqui pelo menos, eu acho que é uma boa, consigo autorizar vocês não, talvez eu consiga vocês, eu realmente preciso de pessoas, trabalhando nesse lugar então, tem isso, também não posso ficar sem, trabalhadores em outros lugares, o que rolou, a temperatura, baixou, ok, perfeito, ah, aqui eu tenho, a lareira, não, ah, você está desativada, uh, isso é perigoso, deixa eu ativar esse trabalho aqui, isso aqui é bem perigoso, e aqui eu tenho um laboratório, né, o laboratório a gente faz depois da lareira, enquanto que lareira, o importante é que a gente tem peixe agora, e isso aqui vai produzir bastante peixe, deixa eu pegar galera, talvez faça sentido para a gente, aumentar a nossa produção de peixe, e como eu já disse né, é a nossa, principal, principal meio aqui, eu tenho 25 pontos aqui nisso aqui, será? agasta aí, na real, pecuários exóticos, que não é exatamente o que eu quero, acho que vai dar em mais 10%, o, produção dos pesqueiros, tá, eu vou pegar, vou pegar mais essa pontuação aí, porque os peixes aqui vão fazer diferença para a gente, a gente está guardando peixe aqui né, deixa eu inclusive, aqui estão 5 caixas guardando peixe, está de boa, peixe não vai sobrar, como é que está isso aqui, está tranquilo, nossa padaria aqui tem com 25 empregados, a gente está produzindo pão para caramba aí, e agora sim né, finalmente estabilizamos mais ou menos as coisas, precisamos que a pedreira fique pronta, e precisamos que, a lareira aqui fique pronta, basicamente é isso, ok, de fato a gente precisa de pedra né, para variar, de fato a gente precisa de pedra para variar galera, não estamos conseguindo exportar muita coisa aqui, uau, tudo congelado, está vendo galera, que louco né, que louco isso aqui, como é que está isso aqui, 66 animais, quase lá né, produção de carne, ela tem aumentado, gradativamente, mas tem aumentado, isso é bom, falta um trabalhador, autoriza mais um aqui, mais um humano, não quero autorizar mais humanos, a maior parte aqui tem que ser de anões, tudo bem, legal, como é que está isso aqui, 304 de 86, e aqui embaixo, como é que está, falta muita coisa, deixa eu aumentar a velocidade isso aqui galera, que ainda vai, vai demorar um pouquinho, como é que a gente está de argila, a gente está produzindo argila, cara, se a gente for vender argila, deixa eu até olhar isso, nós formos vender argila, quanto de dinheiro nós vamos conseguir, dois por argila, porcaria, dois por argila, é melhor do que nada, definitivamente é, mas, quero vender aqui, 50% da argila, argila não é uma coisa que deteriora fácil né, 8% ao ano, poderia vender só 10%, mas está bom, vamos vendendo isso aí, a gente vai fazendo uma grana com argila, a gente não precisa de tanta argila por enquanto, enquanto está de ponto, a colheita veio de novo, colhemos o algodão, isso é muito bom, eu acho galera, que não está dando tempo de processar esse algodão em tecido, vou ser muito sincero, eu não acho que está dando tempo, isso aqui eu estou vendendo armas, isso aqui não estou vendendo nada, estou vendendo furniture, argila, é, eu não estou vendendo tecido, o que que eu estou fazendo do tecido cara, oh no, isso aqui é bem ruim, tá, aquilo ali é insanamente ruim, tem que entender o que que rolou, o que que ficou pronto, que consumiu toda a minha força de trabalho assim, o que que não foi, aqui a gente já limitou, o que que ficou pronto, que consumiu toda a minha força de trabalho galera, nossa, ainda bem que eu paro, ah, a pedreira, é a pedreira, exato, bom, mesmo assim está faltando gente, tá, não foi só a pedreira, alguma outra coisa ficou pronta, porque a carvoaria ficou pronta também, eu já parei ela, e falando nisso a gente tem que autorizar alguns lugares aqui para guardar carvão, carvão, duas caixas aqui, vamos guardar caixas aqui também de carvão, ops, quero caixas de carvão aqui, caixas de pedra aqui também, a gente está produzindo pedra aqui do lado, o que mais que ficou pronto galera, deixa eu achar aqui um segundo, tá, já sei, foi essa fazenda de vegetais aqui ó, exato, vou começar aqui só com cinco empregados, tá ótimo, ok, agora sim, isso que deu a zoada aqui, porque daí eu não consegui empregar todo mundo aqui, para produzir a ciência que a gente precisa, e por isso que a gente ficou negativo na ciência, bem ruim, bem ruim ficar negativo na ciência, insanamente ruim, mas está ok, precisaria de 77 de ciência, tá bom, ok, agora sim, eu posso aumentar a quantidade de pessoas pescando? Posso, não é uma ideia, seria interessante também, cara, eu preciso de mais algodão, por incrível que pareça, só essa fazenda de algodão aqui está sendo pequena, é exatamente isso, por isso que a gente não está conseguindo produzir tanta roupa, nós nem ficamos positivos na roupa em momento nenhum, porcentagem pesqueira, isso é bom, eu realmente, o cargo de trabalho é baixa, eu acho, a gente tem o bagulho aqui, é, como é que está sendo isso aqui, vamos lá, eu estou consumindo 142 por ano disso aqui, tá, eu produzo 142 por ano que não parece, eu estou produzindo, 150, na real está bem equilibrado, 137 nesse caso, faltou um pouquinho, mas eu acho que está faltando algodão, 207, quanto de algodão eu estou produzindo? 237, é, está bem equilibrado isso aqui na verdade, estou produzindo exatamente a quantidade que eu estou, está faltando algodão na real, eu sinceramente acho que está faltando, é, exato, faltou algodão, está vendo, faltou algodão, ok, a gente já está com todos os empregados aqui, a galera, vou ter que fazer outro laboratório, não vai ter jeito, tá, vamos fazer outro laboratório aqui galera, fazer aqui mesmo, deixa esse laboratório acontecer, finalmente eu tenho pedra agora né, esses caras aqui vão produzir pedra para mim, ah, precisa empregar a gente ali né, beleza, faz sentido, faz sentido, deixa a galera produzir esse laboratório aqui, esse laboratório acho que vai ser rápido até, só coisa que ali é, em teoria fácil da gente conseguir, ah, não vou comprar nada não, galera, trabalhando aqui na pedra, beleza, dá para colocar, dá para aumentar bastante a produção aqui ainda, sinalmente a gente tem uma injeção de pedra aí, de forma constante né, deixa eu pegar galera, a gente vai precisar remover aqui um pouquinho, de árvores agora, porque nosso fluxo de árvore aqui, ele diminuiu muito, lembrando que a gente está usando bastante árvore ali, por causa da corvoaria agora né, madeira, colocar mais 5 caixas ali de madeira, e beleza, aparentemente nossa produção de comida, ela estabilizou, o que é ótimo, ele está em uma crescente aqui, isso é muito bom, mas deixa as coisas dar uma estabilizada, para eu entender que é onde nós vamos precisar de mais pessoas né, nós estamos produzindo, isso aqui, e eu tenho caixa, eu tenho caixa para guardar né, certo, beleza, então está ótimo, deixa eu ir produzindo, essa fazenda de grãos, eu posso colocar mais gente aqui, não sei se vale a pena para ser sincero, alguma coisa ficou pronta, que meus trabalhadores sumiram de novo né, e aí, vou autorizar mais, anões aqui, vou autorizar esses humanos, porque, eles vão ser consumidos aqui, no laboratório de pesquisa, com certeza vão ser, legal galera, beleza, a galera aqui está bem brava, deixa eu entender o porquê, o que que rolou, acesso, preferência alimentar, tá, o acesso a preferência alimentar tem diminuído, daí eles ficam chateadões, tudo bem, eu pretendo tá, fazer uma, outra fazenda de gocumelo bem grande, a gente conseguir fazer isso, vai ser maravilhoso, eu conseguiria, reprojetar isso aqui, na real até, até conseguiria, tá 9.5 dias, eu vou esperar a colheita, e daí a gente faz isso, se eu me lembrar aqui né, se não passar, legal galera, agora realmente é esperar um pouco, de muito que a gente possa fazer, realmente eu tenho um fluxo ali de, de, de pedra, muito bom para gente, e, salvo engano, eu tava com importação automática de pedra aqui, certo, exato, isso aqui ainda falta, muito ferro, precisa fazer grana aí, para fazer esse ferro, falta pedra lascada e tal, aqui também falta pedra, conseguir um laboratório, é, basicamente a gente vai ter que dar uma segurada né, deixa eu colocar mais uma galera aqui, mais 5 pessoas ali trabalhando na produção de pedra, certo, 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 alguém tá se sentindo sem casa, a galera que mora aqui embaixo, tá, então, eu preciso aumentar, a quantidade de casas que eu tenho aqui, tá, eu fiz alguma bobagem, fiz alguma bobagem aqui, é, é, tá bom, a bobagem foi aqui né, falei de, vai, tá, cadê a construção, vamos aqui, construir, estrutura, deixa eu remover isso, é, eu fiz alguma bobagem aqui, ficou faltando uma parede aqui, tá vendo galera, eu devo ter removido e, e não deixei eles fazerem depois, é, foi naquele momento lá de remover então, com certeza foi, a gente tá sem ciência de novo, bota a real, onde, não, a gente não tem problema de house agora né, não tem não, na real isso só tá acontecendo porque ainda não foi atualizado, tá ok, com essa galera virada pra cá, agora, 1, 2, 3, beleza, vou botar aqui em estradas, estradas, tu, 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 beleza, beleza, tá ótimo, certo, certo, tá ótimo isso aqui, deixa a galera trabalhando aí, ah, véi do céu, os caras querem me, me arrebentar, isso aqui estourou porque a gente não tem, é, 44, é, exatamente, vou aceitar mais alguns humaninhos ali, atualiza mais a nois aí, ok, 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 pronto, ele ficou pronto e daí consumiu toda a mão de obra, tem que tomar muito cuidado quando construir um negócio novo assim, tá vendo galera, porque se não, assim, vai dar merda, o que que tá rolando, tá, em teoria, ah, teve um vandalismo aqui, e aqui foi o que, um desrespeito, tá, é, de fato a gente tem que dar um jeito nisso, vai fazer isso daqui a pouco, vou autorizar mais de vocês, não, então vamos autorizar humanos, cara, o humano, tá tomando conta aqui, né, vamos autorizar todo mundo, vai, vamos autorizar todo mundo aí, a gente precisa de mão de obra sobrando, não tem tanta mão de obra, mas tudo bem, né, ok, ok, pescaria, comida subindo, as coisas agora estão maravilhosas, tá tudo indo muito bem, a gente começou a ter vegetais aqui, o que é muito bom, esses vegetais, eventualmente, eu vou colocar, ah, pra, pros orcs consumirem eles, né, os, por critorianos, na verdade, não são orcs, são critorianos, ah, talvez eu faça eles viverem aqui, ah, I don't know, I don't know, eu preciso pensar, porque eu preciso que os critorianos trabalham, trabalhem nas fazendas, definitivamente nós precisamos disso, e eu quero construir também uma fazenda de gocumelos, né, falando nisso, dois dias ainda, ok, tem que esperar esse, o que acontecer, né, deixa eu aumentar aqui um pouquinho a velocidade, deixa essa colheita aqui acontecer, tá faltando pedra, pra variar, deixa essa colheita aqui acontecer, e daí eu vou remodelar isso aqui, colheita acontecendo, colheita acontecendo, surto, agora é, pronto, né, ok, legal, então agora, eu quero clicar aqui, e nós vamos dar um reprojeto nisso aqui, tá galera, o que que eu quero fazer, eu quero exatamente adicionar, um pequeno espaço nisso aqui, perfeito, certo, eu gostaria de, remover, as paredes aqui, certo, exato, eu gostaria de colocar, entradas nesses lugares aqui, por exemplo, aqui, vai me dar 5 mushrooms a mais, 47, não é muito mais, a mais, mas eu acho que estou ok, certo, certo, constrói isso aí, talvez eu nem, nem precisasse fazer isso, pra ser muito sincero, por quê? Porque eu não acho que eu estou consumindo tudo, eu não estou com o máximo de trabalhadores aqui, pra ser muito sincero, a gente vai dar uma olhada nisso daqui a pouco, mas eu adoraria, cara, tem um monte de humano querendo entrar aqui né, não, chega humano, chega, eu adoraria ter os cretorianos aqui cara, pronto, autorizar essa galera aqui começar a chegar, autoriza os cretorianos chegarem aí, a gente tem coisas que eles gostam de comer, então, eles vão ficar felizes com isso né, e eles vão trabalhar aqui na, na, nas hortas, de animal hans, e coisas desse tipo, tá, eu tenho bastante, conhecimento aqui acontecendo agora, bem interessante pra gente, eu preciso galera, muito, liberar aqui, as tumbas tá, é, definitivamente tumbas, só que pra liberar tumbas, eu preciso de um monte de coisa, então, tem que dar uma segurada, tem que dar uma segurada, eu preciso começar a produzir metal aqui, de alguma forma, deixa eu ver, a gente consegue minerar aqui né, consegue minerar aqui, eu consigo, deixa eu até ver, cavar dentro da montanha, o espaço seria aqui, onde a gente tem metal aqui de fato, tem aqui embaixo também, é mais minério, minério vai ser só aqui nesse lugar, e eu teria que cavar, até aqui né, teria que cavar aqui, bom, deixa essa, essa escavação aqui acontecer, cara, aqui é meio longe, pra trabalhar, mesmo pras pessoas morando aqui, eu não sei se dá não, talvez eu tenha que ter algumas casas, aqui dentro da montanha mesmo, vamos ver, como é que vai ser isso aí, talvez eu tenha que ter casas, aqui dentro galera, talvez casas aqui, já me resolva, nesse lugar, tá, então, deixa eu, vou começar a cavar aqui dentro da montanha mesmo, que nós vamos precisar, vou cavar, nessa direção aqui, tá, e deixa eu, fazer essa escavação aqui também, acho que isso aqui é o suficiente, abre um belo espaço, e qualquer coisa, nós começamos a colocar, pessoas aqui mesmo né, certo, certo né, ué, poço aqui não tá, é isso mesmo galera, a gente vai precisar, colocar esses caras aqui dentro, de alguma forma, só que daí, eu acho que a cantina, não chega lá, é, de fato não chega, essa cantina aqui, não é o suficiente, talvez pessoas aqui, seja o suficiente, I don't know, a gente vai testar, bom galera, o que que eu vou fazer, eu vou encerrar esse episódio, que nós fizemos muita coisa né, programamos bastante, aumentamos muito a nossa produção de comida, ah, agora nós temos lugar, essa pescaria aqui, por exemplo, a gente pode, pegar muito peixe ali, nós temos argila nesse momento, inclusive, nós não estamos vendendo argila né, na real, acho que tá, acho que tá vendendo sim, ah, enfim, tem bastante coisa aqui, pra gente fazer ainda, ah, os anões estão putaços, principalmente de questão da ordem, a ordem pra se resolver, eu preciso desse posto de guarda, mas pro posto de guarda sair, eu preciso, dessa alvenaria de construção, mas pra alvenaria de construção sair, eu preciso comprar metal, então a gente já tá tentando fazer aqui, mais ou menos, e, a temperatura tá subindo ok, e, outra parada que a gente tá fazendo, é a carvoaria aqui, que já nos ajuda né, a gente já tem um pouco de carvão, em teoria, cadê? Cadê o carvão? Véi do céu! Ah tá aqui ó, 191 carvões, tá vendo? A gente já tem um pouco de carvão, o carvão ele pode me ajudar em, em diversos lugares, tá? Mas, o principal deles vai, vai ser justamente fazendo esmelting de metal, deixa eu olhar uma parada, rapidão, vamos ver se rolaria fazer isso galera, se por acaso eu importasse minério, deixa eu até ver isso, se eu importar minério, eu importo por 17, e eu exportar metal, tá? Isso vale a pena, isso vale a pena, então eu não preciso da minha mina de minério, não preciso da mina de minério, tá vendo? Só da gente ter a forja, deixa eu ver o que que precisaria pra fazer a forja de metal, vamos lá, hum, metal, ferro, ué, como que seria o nome? vamos lá, ah, works, refining, funelaria, eu preciso de nada, basicamente nada, dá pra gente fazer, seria só a questão de liberar, tá bom, então tranquilo, melhor ainda, a gente vai importar minério, fazer metal, vender esse metal, ainda lucrar, ficar com metade da produção, metade da produção a gente exporta, metade da produção a gente mantém, legal, beleza, ok, galera, eu vou encerrar, tá? Mais pra vocês ter vocês comigo, aquele abraço do ar, que no próximo episódio a gente vai pra indústria de metal mais rápido possível, até mais, tchau, tchau.